Salve galera, tô com o Clássico Planetário com mais um vídeo aqui para o canal de Project Iceland Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, tá mano, algumas coisinhas sobre a moto, tá? Eu deixei aqui produzindo os itens, tá? É, essa é a nossa humilde residência, galera, eu gostaria que você já deixasse de início do vídeo aí nos comentários O que você tá achando sobre o jogo, né mano? Tá curtindo, você já tá jogando já faz quanto tempo, sua base já tá bem protegida Como é que tá, galera? Na descrição aí também vai ter o link para o grupo do WhatsApp, isso mesmo Acabei de criar um grupo do WhatsApp aí só para o jogo, né? A gente tá se divertindo aí e conversando juntos, né? Galera, eu vou clicar aqui agora em fabricar, deixa só eu ver um negócio aqui E eu já deixei produzindo aqui a sala de montagem, né galera? Eita doida, essa sala de montagem aqui tem a missão para a gente poder estar fazendo isso aqui também, né? Eu tô trazendo isso aqui tudo em vídeo para vocês aí, né galera? Para a gente poder estar interagindo junto aí Esse daqui vai demorar 6 minutos, eu vou fazer essa montagem do jipe também, né? Enquanto ele tá sendo produzido aqui, galera, vamos ver como é que faz para a gente poder estar colocando Esse procedimento, esse item aqui, né? Eu vou aqui para a parte de baixo, tá galera? Tá bem legal aqui a movimentação do game também, eu acho que por aqui mesmo Vou deixar ele aqui na parte da frente, beleza? Fiz uma mochilinha aqui básica Vou fazer uma arma também, vou gravar um vídeo aí separado Fazendo essa arma aí, a munição, tá galera? Então temos aí a sala Vira onde que eu vou colocar essa garagem aqui da moto Vamos colocar ela aqui do lado, galera? Pode ser bem aqui, será que tem... Não tem como virar Pronto, sala de garagem Só que é o seguinte, né? Ficou meio estranho, isso aqui era para ter colocado... Virado para frente, né? Deixa eu ver aqui Aí, vamos ver se dá para virar Aí, galera, não dá para virar não? Não entendi Então vamos colocar ela assim, ó O cara de frente ali para casa, né? Beleza? Aí, garoto! Agora vamos ver como é que ficou Bem simples, né? Vamos ver ali, moto Ah! Olha como que ficou bonito isso daqui, galera Sucesso, né? Vou até ver se eu consigo tirar um print isso aqui bacana, né? Olha aí Certo? Agora vamos ali, ó Moto, raio O que é isso? Moto Ah, os itens para a gente poder estar colocando aqui, certo? Os parafusos e tudo mais, né? Agora vamos ver ali Montar Não, não tenho recursos para montar isso ainda, não A moto É a mesma coisa Não sei porque a gente ia ter que fazer isso daqui, né, galera? Então tá aí Os itens que a gente precisa estar colocando ali na moto Eu já tenho alguns A gente vai ganhando aí A gente vai farmando nos mapas, galera A gente encontra uns baús, tá? Esses baús Eu encontrei essas peças Aqui da moto Vou até tirar esse aqui do cofre Que eu pensei que era mais raro, tá? Beleza? Ó, vamos tirar isso daqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Para a gente poder estar colocando lá Acho que não Tá? Ah, esse aqui também Opa Também pega Pega isso daqui São itens aí da moto, né, galera? Deixa eu ver se esse aqui Não, esse aqui é tudo da... Mas vamos pegar Vamos pegar mesmo assim Esse aqui é para fazer arma, né, galera? Mas vamos pegar Que daqui a pouco eu vou fazer também as armas ali, né, galera? Olha aí Tá querendo entrar dentro da residência, né? Eita, figa Olha aí Sala de montagem Agora vamos adicionar Aí, garagem Perfeito Cadê? Não apareceu? Ah, tem um aqui, tá? Essa outra roda Eu pensei que era repetida Mas não é não, ó Ó, duas rodas aí Então tá precisando Beleza Isso daqui Deixa eu ver onde que ele vai Não tem local aqui para não, ó O material necessário para consertar veículo de qualidade É para conserto, né, galera? Aqui é o motor Obtito Vamos lá Vamos colocar ali Ó lá Então foi O motor Beleza Sucesso, tá, galera? Esse daqui Deixa eu ver A gente precisa de um também O guidão da moto, hein? Olha lá, galera O guidão da moto A gente também já tem Parafuso Os parafusos que a gente encontra aí nos mapas Farmando, tá, galera? Já mostrei aí Essa Para lembrar também Essa é a gameplay de número Tenha cinco Se eu não me engano Vai estar na descrição Tudo sobre farm Vou adicionar novos vídeos também Então Extremamente importante Que você acompanha, tá? Entra nos grupos Caso você tiver alguma dúvida E tudo mais Para a gente poder estar ajudando você Beleza? Está faltando então Esse daqui, tá? Suprimente recursos avançados Por favor Deixa Espera aí Deixa ele primeiro Vai até ilha de recursos avançados Tá? Recursos avançados Para pesquisar Aqui mostra certinho Tá vendo? Parol de motos Tá? Vamos ver aqui, ó Clica aqui também Ilha de recursos avançados Tá? Aqui também É Ilha de recursos avançados Deixa eu ver aqui Por favor Deixe a home Mesma coisa A gente tem que ir para essas ilhas De recursos avançados Encontrar esses itens aqui, tá? Este parafuso A gente encontra Mas a gente encontra nesses baús aí também Vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu ver se ficou pronto Ó, já ficou pronta A galera Não, não Cancela não Falta um minuto aí Vamos sair aqui do mapa Né, galera? Cadê? Vou colocar aqui, ó Mundo Mostrar aqui para vocês Beleza? Chegando aqui no mapa Vamos clicar agora lá Na luneta Né? E pode Pode ver, galera Você clica aqui na ilha de recursos, ó Clique em cima da ilha Coloque em mais Tá vendo, ó? Aí aparece Os possíveis itens Que a gente consegue Só que é o seguinte Eu encontrei parafuso, tá? É, aqui nessa ilha Então é bom Farmando Para ver se você encontra Bem as peças da moto, tá? Galera Se eu encontrasse Eu vou até tirar a print Para mandar para vocês E tudo mais Porque aqui está dizendo Que não encontra Mas eu já encontrei Comenta aí Se você já encontrou também, galera Eu já encontrei Outros recursos aqui, tá? E tem essas outras aqui, ó Ilha de recursos A gente clica em cima, né, galera? Pode ver Aqui ele vai mostrar Os itens aí Roda da moto Tá vendo? Então entra Vai farmando o baú Ó, até a arma também A gente consegue, né? Ah, eu entendi É só a peça, né? Parafuso Aqui já disse que encontra Tá? Então a gente pode estar indo lá Explorando essa área PVP Para ver se encontra Esses recursos aí No baú Né, galera? E vamos aqui também, ó Cadê? Ih, caramba Eu queria aqui Sai, sai, sai Vou colocar lá No luneta de novo Essa é a ilha de foragidos É que eu não fui Essa é a ilha de foragidos Né, galera? Ó, os itens que dropam aqui também Mas aqui deve ser Super overpowered Aqui com o time Por isso que eu estou gravando Esses vídeos iniciais Aqui também, galera Porque mais pra frente aí Eu vou estar gravando Sobre o time Tá ok? Vou estar formando aí O clã também Eu acabei gastando Bastante Disso daqui Né, galera? E eu não tive dinheiro Para construir a garagem aqui Não tive dinheiro Para estar montando o clã Aí eu vou montar um Para a gente aí, né, velho? 625 ali Ó, já ganhamos aqui Então a gente nem precisa Ó, ó, ó Ó a premiação Vindo aqui com sucesso Né, velho? Olha que legal, galera Essa é a dica também Sempre faça Essas missões Galer, você libera Os recursos Para poder estar fazendo Estar desbloqueando ali, ó Já coletei mais ali Ó, 35 Eita, pega 60 XP também, né, galera? Olha o tanto Pronto Próximo vídeo Provavelmente já é Eu montando um clã Eu acho que eu já consegui aqui O que eu tava precisando Será? Missões diárias Combustível Olha aí, garoto Coisa boa Mano, é tão bom, né, mano? Você coletar recompensas Ainda tem um baú aqui, hein? Olha o baú Olha o baú, garoto Eita, nós Missões principais aí Realizadas com sucesso 821 Deixa eu ver aqui do passe Também a gente ganhou Algumas recompensas, tá? Continuar Sai daí É coletar tudo 25 ali, tá? Muito bom Caraca, mano Isso aqui é legal demais As premiações aqui Ele já fez e liberou Novas missões aqui Tá ok, ó? Certo? Vamos entrar aqui na ilha natal Galera, pra gente ver ali A outra A do jipe, né? Vamos lá É o seguinte, mano É extremamente importante Que você deixe o seu likezão Do vídeo aí Pra fortalecer Ixi, eu tô perdido aqui Ixi, eu voltei Deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá, mano? Agora vamos colocar O outro item aqui, tá? Cadê? Fabricar Eu já peguei Aqui, ó Concluído, né? Coletar Agora, assim Coletado Vamos colocar aqui agora O menu de construções Beleza? Montagem do jipe Caraca, doido Olha isso, galera Eu vou deixar isso daqui Eu vou deixar ele Ele é muito Toma bastante espaço Acho que eu vou deixar ele aqui, galera Tá? Vamos colocar ele pra frente, ó Colocar ele aqui pra frente Eu vou colocar ele aqui É, ó Olha como é que vai ficar legal Será que dá? Só que eu vou colocar ele É o contrário, né, galera? Que nem eu fiz com a moto ali, ó Caraca, eu tô perdido Aí, beleza? Colocar ele é o contrário aqui Olha aí Olha aí Beleza? Deixa aqui Vamos ver se deu certo, galera Aí, garoto Vamos ver se deu certo isso aqui Ah, ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Só que deve ser difícil pra caramba, né? Olha isso, mano Que da hora Deixa eu ver como é que ficou O layout da base aqui, ó Caraca Ficou bem ali Só que ficou meio torto Ficou meio torto, galera Que ficou completamente torto isso daí É, eu queria colocar ele próximo ali, cara Deixa eu colocar aqui É, mano Caraca, né? Nossa, ficou extremamente torto O negócio não era pra fazer desse jeito, não Vim, vim, vim Ei, ei, ei Será que agora foi? É que não dá pra ver direito Como é que tá ali, né, ó Fecha Vamos pular ali, ó Aí, agora ficou mais ou menos certo Mas não ficou legal, não Eu ia colocar ele aqui É, mas deixei, deixei, deixei Eu ia colocar ele aqui pra eu ter acesso, né? Uma coisa eu coloco uma escada aqui também, né, galera? Ah, muita frescuragem Se colocar a escada aí, né? Vamos ver aqui o jipe Bang, jipe raio, furacão Olha os itens aí Pra gente poder tá produzindo jipe Certo? Parafusos Esse aqui não volta Não sai Beleza? É, esse aqui Vem pra cá também Beleza? Jipe raio Também Mesma coisa Furacão Eita, nós Olha esse carro, galera Eita, pega, mano Esse jogo aqui tem futuro, hein, garoto Esse jogo aqui tem futuro, mano Fode pá Agora vamos lá Na botinha Colocar na botinha Cadê? 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 Eita Coisa boa É, mola Não, não tem mola Só que ele vai precisar desses outros circuitos Agora vai ficar formando um baú Corpo usado pra fazer torre de metralhadora Né, galera? A gente vai precisar disso aqui Vamos ver aqui no inventário É cofre usado Isso aqui também, né? Vamos ver o que a gente consegue tá produzindo aqui agora Que liberou novas construções, né? Tá, armário pequeno Ah, garoto Mais um armário, hein, galera Vamos fabricar ele aqui, ó Eita Ah, sucesso Valeu Armário pequeno A gente não tinha o material ali, né? Ah, pra produzir Ganhamos uma chave Coleta Beleza? Coleta aí Liberamos mais espaço Caraca, deu um Um, um, um E agora tem isso daqui Cadê? 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 Tá, não é aqui Vamos na construção Também não é aqui, né? Não é, galera Toda vez eu me confundo Vamos lá dentro, lá Eita Vamos ver aqui Aqui não liberou nada, né? Aqui já tava normal Isso aqui pra gente poder tá reparando Beleza? Usar aqui As armas Aqui as armas que eu vou construir Tá, galera? Beleza? Melhoria também A gente precisa da melhoria Certo? Vamos subir lá Naquela de cima lá, mano É, é É na de armas, né? Aquela lá foi liberada Aqui, deixa eu dar uma olhadinha Caraca de máquinas Aqui, ó A mina Né? O material pra gente Tá produzindo a mina E torreta sentinela Né, galera? Eita Eita Agora dá pra gente produzir Duas torretas Pra colocar aqui na base Aqui pra estar atrapalhando O inimigo Vamos produzir uma aqui, galera Olha lá Vai demorar 10 segundos aí Beleza? E eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido o vídeo Eita, mano Gostaria deixar o likezão aí Pra fortalecer, mano Certo? Se é novo no canal Já se inscreva E mais uma vez Lembrando aí, ó Entra nos grupos aí, tá? Pra você poder estar interagindo Com a galera Olha a torre ali Agora a gente pode estar Escolhendo um local Pra estar colocando Olha lá, galera Coloca aquela vinha aqui dentro Ah, já pensou? O cara ainda É, vou colocar vinha aqui O cara entra aqui Ó, tem logo uma torre aqui dentro Logo uma torre Tô metendo nele, rapaz Gostei, tá? Gostei Olha lá Melhorias Tá, a gente não tem aqui melhorias Né, galera? Mas gostei dessa torreta aqui Depois eu arranjo O local ali pra ele, tá? Já conseguimos mais recompensa aí, tá? Olha aí, ó Fabricar a Uzi Coloque minas Então a gente precisa fabricar Capacete de moto, né? Então a gente tem novos recursos aqui Pra poder estar produzindo Né, galera? Porém eu não tenho os materiais aqui Vou ter que farmar Certo? Aqui tem os itens Pra gente poder estar reparando Vou gravar um outro vídeo Pra vocês explicando Sobre isso Beleza, galera? Obrigadão Um grande abraço E fui!